Bom, uma outra coisa que a gente pode fazer depois que tiver tudo já meio prontinho, cortado, arrumado, são os efeitos que a gente pode usar de imagem. Normalmente, a gente faz um balsi disso aqui tudo, uma renderização e finaliza em outro local. Por exemplo, eu vou fazer bonitinho. Você viu aqui? Aqui pode ter um monte de vídeos que nós gravamos. Aí vai ficar uma timeline bem cheia de detalhes, cheia de coisa. Então, para finalizar, eu vou renderizar tudo isso aqui. Todos os programas fazem isso, exportar ele para algum lugar. Então, eu vou escolher exportar em 1080, que é o Full HD. E vou mandar lá para aquele nosso lugar. Ele deu 147 megas e vou exportar lá para a nossa pasta, já para o vídeo ficar ali pronto. Professor, nesse momento, tem como continuar com a qualidade, mas diminuir o tamanho do vídeo? Tem. É esse momento... Na verdade, assim, se você vai fazer o que eu vou fazer, que é fazer uma pós-produção nesse vídeo, eu preciso que ele esteja na qualidade máxima. Eu não deixei na qualidade máxima. Mas ele em Full HD já dá para trabalhar nessa ideia, entendeu? Depois que estiver tudo pronto mesmo, aí eu vou escolher para onde eu vou mandar. Se é para um celular, se é para o YouTube, se é para uma... Entendeu? Aí eu vou escolher o tamanho da qualidade. Compreendesse? Sim, obrigada. Mas isso é feito aí no programa mesmo? No programa. Tudo é aqui. Tá? Então, dentro da minha pasta aqui, eu vou criar uma nova... Uma nova... Um novo... Um novo... Aí, como é que se fala? Um novo... Pasta. Uma nova... Uma nova sessão, né? Final. Então, eu tenho o Sabiá final. Que nesse Sabiá final não tem nada. Está vazio. Aí eu vou trazer esse vídeo de lá. Eu sempre tenho que ficar nessa... Alimentando, né? Então, está aqui o nosso vídeo pronto. Todo completo. Lindão. Sucesso. Grêmio pra caramba. Não, não é detalhe. Correi. Foi. Sim. O formato mais adequado... Depois vai ser o MP4, isso? Não entendi. O formato mais adequado... Que aí tem uma gama de formato. Você pode escolher na hora de renderizar. O mais adequado é o MP4 ou qualquer? O mais adequado vai depender para onde você vai mandar. Entendeu? Porque o Move é uma compactação bem interessante, por exemplo, para você mandar para o YouTube, porque ele guarda mais informação, né? O MP4 também guarda informação, mas ele comprime um pouco mais. Então, você pode fazer para mandar para o Instagram, para você mandar para o Facebook, entendeu? Mas a gente vai chegar lá ainda, porque eu não finalizei aqui o vídeo. Vocês estão vendo que eu vou fazer agora uma pós-produção para eu gerar esse arquivo final. Certo? O WAV, o que você acha, Ney? O WAV... O WAV... Ele quase que não é mais usado. Eu quase... Eu não vejo mais nenhum programa usando ele, assim, sabe? Ah, tá. O formato mais atual, você acha que é o... O WAV é áudio, não é? MP4 mesmo? O WAV é o WAV, né? É áudio, né? É, exatamente. Ah, sim, sim, sim. Não, eu uso tudo WAV. Ah, sim, claro. É porque eu estava linkando com o vídeo... Eu até estava pensando, será que eu estou desatualizado aqui um pouquinho? É, já avançou. Aprendendo com o Ney sempre, né? Não, o WAV é o que a gente usa como máximo do áudio, né? O MP3, não. O MP3 já tem uma compressão. É, o MP3 é para a amadora, assim, para te escutar, assim... É, finalizar, mandar para as redes, alguma coisa assim. Mas a WAV é que é para a gente trabalhar, tá? Então, aí agora eu tenho o vídeo, já que não está... Já mixei, digamos assim, renderizei para um canal só, né? Então eu tenho tudo que nós fizemos lá, agora somente numa trilha, né? A todo mundo eu estou psico. Certo? Aí aqui eu vou, agora, na pós-produção, escolher uma cara para ele, sabe? Um tom. Olha, aí eu tenho muitos, olha aqui. Se eu fosse usar um preto e branco, né? Tem muitas coisas aqui, uma textura. Ó, isso aqui é legal. Para esse trabalho, talvez esse aqui fosse interessante dar uma coisa antiga, né? Eu achei interessante, assim, meio nordeste, meio com cara daquele... Tem um seriado muito bom. Hoje é Dia de Maria, né? Que tem uma coisa, assim, meio armorial. Não pareceu isso, né? Enfim. E aqui a gente vai escolher qual desses tem mais a ver com o nosso trabalho, né? Olha, tem isso aqui. É um outro. Deixa eu achar um... Mais vermelhão. Então, esse aqui é o trabalho de pós-produção, né? Aqui é o mais cansativo, de achar um... Finalizar esse vídeo. Deixa eu achar esse aqui. Deixa eu ver o que é esse aqui. Não. Deserto. O que é esse deserto? E aí, todos os programas que vocês forem mexer no celular, tudo vai ter isso aqui. Quando vocês fazem foto, tem lá. O tipo de coisa, preto e branco, sépia. Todos eles têm. Claro que não com uma abundância, né? Mas tem alguns exemplos, né? Para vocês usarem. Eu gostei, sinceramente, e vou ser muito franco com vocês. Gostei muito desse aqui. Eu só vou diminuir a quantidade dele. Talvez. Deixa eu ver como é que vai ficar isso aqui. A todo mundo eu tô psio Perguntando por meu bem Vivo assim a da psio Vivo assim a da psio Sabiá, vem cá também Tu que andas pelo mundo Tu que tanto já voou Tu que falas passarinho Alivia a minha dor Tem pena, Deus Sabiá Diz por favor Sabiá Do que tanto pelo mundo Abilevia a minha dor Sabiá Enfim Eu vou deixar esse daqui Porque, enfim É pra usar alguma coisa E a gente vai usar Esse aqui eu gostei Me trouxe uma memória aí Diferente E olha que coisa engraçada, né? O enquadramento, né? Que ficou com esse quadro aqui Eu acho que ficou tão legal Falando Tem pena, Deus Volta, por favor Do Sabiá Eu acho que Viagens, né? Poxa, eu posso Isso é lindo Tem momento que a sua boca Se conecta com a dela É, exatamente Aí, depois Depois de uma coisa Que aconteceu assim Que foi meio que É Ah De sorte, né? Improviso Sei lá Aconteceu Eu posso Ainda dar uma ajustadinha Vou voltar Pra aquela mesma Tela primeira Da edição, né? Que onde tem Isso daí E eu vou tentar De repente Fazer alguma coisa Diferente Que pode dar Uma coisa legal Pra valorizar Essa ideia, né? Vou talvez Aproximar Mais Mexer aqui Um pouco Nessa posição É Então Implinação Aqui Então Um pouco Quem sabe Eu tô psico Perguntando Por meu bem Vivo assim Adapte-se Eu vivo assim Adapte-se Tu que andas Pelo mundo Tu que andas Pelo mundo Tu que tanto Já voou Tu que falas Pedro Eu tô aí Agora eu tô dando uma Trazendo essa ideia Mais pra presença, né? Pra que a gente De repente Veja esse Esse quadro Estou só dando o quê? Um zoom Na imagem Que nós já gravamos Aí Perguntando Perguntando Por meu bem Vivo assim Adapte-se Vivo assim Adapte-se Sabiá Vem cá Também Tu que andas Pelo mundo Tu que tanto Já voou Tu que falas Passarinho Alivia Minha dor Tem pena Deus Sabiá Diz por favor Sabiá Do que tanto Pelo mundo Abilevia Minha dor Sabiá Aí Acho que ficou Uma ideia Interessante Eu vou Esportar Eu vou renderizar Lá de novo Pra eu ter Esse Vou mexer Nesse vídeo Agora de novo E vou em cima Do que o mesmo Que eu fiz Ali tá Então Vocês viram Que tem Uma ideazinha Que a gente pega E poxa Aquele vira Um mote Legal Vira Uma outra Coisa Simplesmente Você dando Um zoom Na câmera Aproximando Distanciando Ajustando E aí Você já muda Já tem Uma outra Leitura Já tem Uma outra Coisa Se ele acabar Aqui Que aí A gente finaliza Esse Esse vídeo Mas vocês viram Que aqui não teve Não teve roteiro Não teve nada Eu só segui Uma ideia De gravar Isso aqui Então imagina Todo esse material Com um roteiro Esquema Do Lóberrote Ele já Já trouxe O que eu queria Deixa eu ver O começo Aqui A todo mundo Vamos botar Vamos botar um titulozinho Aqui De abertura Acho que fica legal Botar o nome Da música Aí tem vários Todos eles Têm vários títulos Os programas De graça Os pagos Todos eles Têm Uma Um monte De um preset De Títulos E aí Entra do mesmo jeito Que nós entramos com o vídeo Uma camadinha De letra E aí A gente vai Botar o nome Do nosso vídeo Como é que vai ser Texto Texto Sabiá Sabiá Aí eu vou botar aqui Duplicar De novo Esse aqui E vou escrever Os meus patrocinadores Patrocínio Oca do Sol E Dandô Massa Dandô Serrado Dandô Serrado Dandô Dandô Universo A todo mundo Aí vamos ver O nosso vídeo Agora A todo mundo Eu tô psico Ficou horrível Por conta do tamanho Foi uma palavra muito grande Enfim Aí vamos ajustar O tamanho Disse aqui Opa Ficou muito grande Vamos diminuir Esse Senão não dá pra aparecer Tudo A todo mundo Eu tô psico Perguntando Por meu bem Vivo assim Vivo assim a da psico Vivo assim a da psico Sabiá Vem cá Também Tu que andas pelo mundo Tu que tanto já voou Tu que falas passarinho Alivie a minha dor Tem pena Deus Sabiá Diz por favor Sabiá Do que tanto Pelo mundo Alivie a minha dor Você vai finalizar Acho que é só pra escurecer Aqui Dar um fade Aqui Eu acho que vai Vai ficar bom Pronto Mais alguma coisa? O que mais que a gente poderia Deixa eu dar uma dica aqui Interessante pra vocês Olha só Vamos pensar numa situação Em que de repente A qualidade que o celular Que eu gravei Era ruim Entrou muito ruído A cor ficou estranha Enfim Ficou um trabalho bonito Mas as imagens E o momento Foi muito importante Pra registrar E aí O que que a gente faz Pra resolver Esse tipo de problemas? A gente Tem uma técnica Que é muito interessante É de você Colocar sujeira No vídeo Ruído no vídeo E aí O ruído Que você tava vendo O problema Que você tava vendo É disfarçado Por um outro ruído Maior Muito louco isso Né? Mas é Funcional Por exemplo Eu vou gravar um áudio Certo? E de repente Entra um Um passarinho aí Que não era pra entrar Não era pra ter passarinho Certo? Mas entrou um ruído Alguma coisa estranha O que que eu posso fazer Pra não perder Essa gravação? Posso colocar ruído Mais Entendeu? Aí eu já ponho Uma ambientação Já ponho Um som de cachoeira Aí pronto Esse ruído Que me incomodava Que era do passarinho Vira Uma parte do som Então Pegando essa ideia Foi muito A mesma ideia Que eu fiz aqui Né? E o vídeo Não tava lá Essas coisas assim Tinha uma carinha E o que que eu fiz? Coloquei um ruído aqui Coloquei uma sujeira Aqui num vídeo De cor Tá vendo? Amarelado E tal E aí isso tudo Desfaçou Virou uma história Diferente Entendeu? Tem um Deu pra entender isso daí? Essa Essa ideia A ideia A ideia É assim Mas como é que Coloca sujeira Na Trática O ruído No áudio Pois é Aí no áudio Você viu Você viu Que tinha uma Que são vários canais Aham Sim Que eu gravei um de violão Gravei um de voz Aí agora eu coloco Um de ruído Entendeu? Eu tenho Pego sons Eu vou no lugar Gravo o som Do ambiente A galinha cantando O passarinho cantando Faço aquele ambiente Entendeu? E isso vai entrar Como um canal de áudio E aí eu coloco Junto do trabalho Junto do áudio final Tem uma coisa aqui Que fica bonitinho Que eu gosto de usar Tem muitos efeitos Aqui Muitos efeitos Que é Uma tarjazinha Em cima Que fica com uma cara De De filme De filme De cinema Sabe? Vou mostrar aqui Para vocês Aqui Deixa eu achar ele Aqui Sharpen 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 é legal Porque de repente Ele dá mais Nitidez Para a imagem Sabe? Se não ficar tão nítido Assim Ficar um pouquinho Borradinho Aí você põe um sharpen Ele dá uma Uma melhorada Assim Fica mais Nítido Assim Deixa eu achar Aqui Acho que é Box Little box Acho que é isso Aí eu vou colocar ali Lá em cima Uma Uma tarja Olha lá Tá vendo? Fica parecendo cinema Assim Vamos ouvir Vê tudo A todo mundo Eu tô Psio Perguntando Por meu bem Viva Assim A da Psio Viva Assim A da Psio Sabe? Ah Vem cá Também Tu que andas Pelo mundo Tu que tanto Já voou Tu que falas Passarinho Alivia Minha dor Tem pena Deu Sabiá Diz por favor Sabiá Do que tanto Pelo mundo Abelivia Minha dor Sabiá Abelivia É uma coisa muito profunda Isso Mas enfim Temos o nosso vídeo pronto Eu acho Vocês Posso finalizar Nosso vídeo? Dá-lê Então Vale É o que nós temos É como disse É o que nós temos Para hoje Pô Nós gravamos Uma musicazinha Imagina se eu tivesse Concentrado Aqui Para isso E gravado Bem direitinho Violão A letra Na música Tal A camerazinha Até podia estar Balançando Do jeito que está Puxa Mas Isso aqui já dá Para de repente Eu colocar Oi Está me escutando? Sim Nossa Que legal Desculpa É que No caso Quando a gente vai gravar Por exemplo O vídeo E aí a gente vai colocar Essa guia Como base Vai fazer tipo Videoclipe Aí teria que usar Um fone de ouvido Mais discreto Seria um fone de ouvido Mais discreto Aquele que você colocou Como é que faria Essa Para gravar Sem estar percebendo Que a gente está Com esse tipo de ponto Seguir essas coisas assim Para não parecer Perfeito Olha A melhor forma Que eu vejo Ficaria até mais fácil Para eu sincar Aqui depois Era usar uma caixinha externa Eu comentei isso No sábado passado Mas é ótimo você lembrar Porque isso refresca Nossa mente Né? Então Usar uma caixinha de som Sabe? Aquelas JBLzinha Tal Todo mundo tem Põe perto do Do cantor Com a música gravada Para não precisar Usar fone de ouvido Entendeu? E ali você solta 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 essa caixinha Porque o que vai precisar É o que? É que a sua câmera Que está gravando Você cantando Capte esse som Mas esse som Não vai entrar na final Você viu que depois Eu peguei o som da câmera E curtei Né? Ficou só o áudio Principal Então É legal que a câmera Capte o som Da música No meu caso É porque eu estava Com o fone aqui Tu armado E fica bom assim Ficou legal assim Né? E até um toque Um toque Que eu dei semana passada Eu não sei quem fez A pergunta aí É que assim Você quando estiver Gravando também Esse por videoclipe Né? Para quando você estiver Dublando Você dublar com som Mesmo real Para que tenha Intensidade A mesma que você Gravou O áudio do estúdio Porque depois vai limar As duas coisas Tanto o som Do pré-gravado Que você vai estar Ouvindo e dublando Quanto a sua voz Os dois vão sair Na edição Mas não tem problema Esse som vazar Né? Você não precisa usar fone É Uma outra coisa Que por exemplo A gente faz muito É juntar Aqueles Por exemplo Eu gravo aqui em casa O meu violão E a Polly vai gravar Aí na chapada A voz dela E aí vai ter As duas imagens Tanto a minha Quanto a dela Né? E aí? Como é que faz? Porque eu não tenho A voz dela gravada Porque o violão É a base Né? E aí depois Ela Sacou? Esse jogo Então Aí para isso Nós precisamos Do fone A gente precisa Do ponto Para você poder Ouvir A minha base Para você cantar Em cima Né? Enfim Aí tem que ter Eu acho que precisa Ter esse Na verdade Tudo isso É uma pré-produção Que a gente tem Que pensar Para cada caso Um caso Mas no geral A caixinha externa É o É a grande solução Né? Entendeu? Todos os clipes Que eu fiz A caixinha Estava externa O som Ligado E o cantor Interpretando ali A cena Fazendo tudo Ok? Agora eu vou Respondi, Pauli? Respondeu sim Aí eu fiquei pensando Assim A galera Fazendo um clip Mas cadê Esse fone De ouvido É Como eu não estava Na outra aula Aí eu fiquei tipo Nossa Como é que seria Então Como é que eu farei Essa montagem Então é dessa forma Tem alguém Com o microfone Ligado Que briga Por favor Nem, nem Uma pergunta Tem como você Explicar certinho Como eu faço Esse negócio Do Da caixa de som Para Para gravar Para gravar o vídeo Colocar a caixinha De som Perto do Da Da câmera Do músico Do músico É isso Do cantor Ali, né? Então Você tem a música Já gravada Como nós gravamos Que você viu, né? O voz E violão Está gravadinho Editado Tudo finalizado Aí eu ponho Ele num celular Em alguma coisa Que eu mande Que essa caixinha Toque, né? Ok? E aí alguém Vai dar o O player Para poder Tocar isso daí Então Essa caixinha Vai estar Para todo mundo Ouvir Quem estiver Passando na rua Ele vai ouvir O clipe todo Então Essa caixinha Só não pode Sair na câmera, né? Só não pode Sair na imagem Lógico Então Ela vai ficar Numa distância Confortável Para o intérprete Cantar Livremente Está ouvindo Esse som E E não sair Na imagem Essa caixa Para que depois Eu só lime o som Entendeu? Entendi Mas não é melhor A gente fazer Como você fez Gravar primeiro Passar para o computador E depois Fazer A dublagem Assim por cima A dublagem Sempre vai ser melhor Para o clipe Entendeu? A dublagem Para mim Eu acho que Para a gente Para o nosso caso Assim e tal É a melhor coisa Que nós temos Produz o áudio Primeiro Grava o áudio Bem legal No estúdio No computador E aí depois Você dubla em cima Entendeu? Aí vem Ah, eu posso gravar ao vivo Fazer ao vivo? Pode Mas aí Eu tenho que ter As câmeras Gravando ao mesmo tempo Não dá para eu fazer De camada Eu tenho que ligar Cinco Quatro Cinco câmeras E gravar ao mesmo tempo Porque o áudio Só vai ser um É o cantando ali ao vivo Se eu sair e gravar De novo A emoção muda As palavras mudam O tempo muda Entendeu? Então Se é a gravação ao vivo E tocando Então que eu tenha Todas as câmeras Já gravando ao mesmo tempo Né? Bom Vamos finalizar então Esse vídeo Eu quero mandar Esse vídeo Para o Para o YouTube E depois eu quero mandar Ele também Para o Instagram Uma curiosidade Sim, Mário Como é o nome Deste editor De vídeo? Esse que eu estou usando É o Final Cut Ok, obrigado Final Cut Pro Perfeito Beleza Então eu vou agora Renderizar Para agora Para finalizar O vídeo Beleza E aí eu vou ter Algumas opções Nesse programa Ele me dá Essas opções Para Devices Que são Aparelhos Né? Para 7200 7200 É HD 1080 É Full HD E Ou 4K 4K A gente Quase Poucas pessoas Têm TV De 4K Né? Eu não tenho Uma TV De 4K As que eu tenho Na verdade Não tenho Nem TV Né? Eu não Não uso Mas eu uso Meu computador E minhas telas Do estúdio Então Eu gravo Em Full HD Finalizo Em Full HD Mas ó Também dá uma opção Para Youtube E Facebook Ele já vai te dar Mais ou menos O tamanho Que é Usado Para lá Então vamos escolher Essa daqui Youtube E Facebook Vai ficar 15 MB Tamanho Move Pequenininho 640 36 É um vídeo Bem pequeno Porque Deduz que você Vai ver Esse vídeo No celular Né? Mas Eu não quero Esse daqui Eu acho Que está Muito pouco Tudo bem Eu posso Até fazer Esse aqui Para usar Para mandar Para o Instagram Porque o Instagram É pequenininho Né? Aquela telazinha Pequena Do computador Né? Isso aqui Dá até Para mandar Para o WhatsApp Também Beleza? Ah, então Eu vou fazer Duas versões Eu vou fazer Uma versão Para o WhatsApp Vai ser Essa daqui O app E aí Depois Eu faço Uma Para o YouTube Em Full HD Uma qualidade Um vídeo Zão maior Né? Para um outro Momento Entendeu Arne? Eu entendi Ainda o formato Move Ou MP4 Ele influencia Porque os dois Variam Na Na qualidade Na qualidade Isso Olha Eu A qualidade Do Move É melhor Certo? A qualidade Do Move É melhor É tipo É uma diferença Muito sutil Que a gente Muitas vezes Não percebe Isso A olho nu Assim Entendeu? Mas dizem Tecnicamente Que A qualidade Do Move É melhor Mas o que vai Importar O que vai ter Muita importância Para a gente É Essa saída Aqui Isso aqui Se é Em Full HD A tela Vem muito maior Né? Se é Em HD 720 A tela Menor E aí Ela vai Diminuindo Essa proporção Quanto menor A proporção Dependendo De onde Eu for Ver Se eu for Ver No celular Beleza Vai dar certo Mas Se eu quiser Ver numa Televisão Grande Todos os Problemas Vão aparecer Porque vai Ampliar Esse vídeo De uma forma Tamanha Que eu vou Começar a ver Os pixels Todos os Problemas Entendeu? Então Para isso O melhor É você Gravar Finalizar Em Full HD Certo? Porque em Full HD Eu vou ter a tela A imagem maior Possível Certo? E aí Eu posso Em MP4 Deu 144 Mega Vamos ver Quanto daria Em Move M4V Diminuiu Mais ainda Com certeza Comprimiu Comprimiu Perdeu Qualidade Caiu Para 73 O M4V Vamos Para Web Host Que é Move 110 Então Eu ficaria Com um Desses dois Aqui Ou Move 110 Ou No MP4 147 Entendeu? Então Eu Vou optar Por esse maior Aqui Do 147 Que é o MP4 Para finalizar Certo? E esse aqui Vou estar em Full HD Lindão Para mandar Para o Para o Youtube Né? Vamos botar Full Full HD Deixa eu exportar Então Aí agora Se eu quero Compartilhar Com os meus Amigos Aí Pelo Pelo Whatsapp Né? Que é Um local Rápido De troca Eu vou usar Aquele menorzinho Até porque O cara Que está usando Whatsapp Ele vai Ver no celular Né? Tudo bem Que você pode usar No computador Mas é só Para você Mostrar Para as pessoas Para levar Para o canal Do Youtube Que lá Está mais Mais bem Feito Né? Está com a qualidade Final Né? Certo? Deixa eu ver Se eu consigo É Mostrar aqui Para vocês Os dois Vídeos Finalizados O tamanho Se dá Para vocês Perceberem Isso Ó Esse foi O do Whatsapp O menorzinho Bem pequenininho A qualidade A todo mundo Eu dou Psio Perguntando Por meu bem Vivo assim A da Psio Vivo assim A da Psio Beleza Só para vocês Vocês verem Ficou ruim A qualidade Dele? Para vocês? Como eu estou Acompanhando O computador Está A imagem Ficou esticada Entendi Então aqui Vai ficar Para você Vai ficar mais Mais interessante Que agora É o Full HD A versão Para o Youtube Deu para perceber Uma diferença Sim Sim Teve muito mais detalhes Na imagem Por conta do tamanho Uma pequenininha Esticou E aí você vê Um monte de problemas E a outra É o tamanho Full HD Que é um tamanho Grandão E aí dá para a gente Enxergar tudo Todos os Todos os detalhes Todas as obturações E celulite Vê tudo Minha mana Tudo O batom Borrado Tudo quanto é detalhe Eu vou colocar Aqui no grupo É Isso Esse 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 videozinho Então é isso Uma brincadeirazinha De tarde Né No estúdio Sem concentração E A gente Fez um videozinho Criamos um videozinho Imagina Isso aqui Uma historinha Emiliana Né Para Bem produzidinho Eu estou achando Ótimo Algumas coisas Porque Eu estava falando Aqui para a Juliane A Juliane A gente mora aqui no Rio Né A Juliane É da parteira De contação de histórias E ela já tem Uma máquina Uma câmera Muito bacana E quando eu vi O seu curso Chamei ela logo Ju Você está baixa Emiliana Está baixa? Melhorou? Melhorou um pouquinho Só um pouquinho? Espera aí Melhorou um pouquinho Melhorou um pouquinho Melhorou um pouquinho Agora sim Melhorou um pouquinho Eu estava falando Que eu e Juliane Que está aí no curso Também Está Estou colocando Quando eu vi Que ia ter o curso Do Ney E ela já tinha Ela tem uma máquina Boa De gravação E tal Marquei com ela Para a gente Fazer uma gravação Porque eu faço Gravação no meu quarto Sozinha Com o celular E eu não sei editar Nada ainda Eu já pensei Várias vezes Esse caminho E eu estou Gente Estou no século passado Da década de 67 Eu fui em 67 Então Para a gente Foi forte Essa coisa da internet A gente tem assim A gente vai Eu vou Eu tenho muita coisa Que eu sei fazer Mas ainda tem aquele negócio Eu pelo menos Eu preciso buscar Fazer Treinar Ir Voltar Um monte de vezes Chama filho Chama sobrinho Chama vizinho Nesse caso Juliane Eu até estava falando Desse cara No convite Presta atenção Em tudo Que o Ney está falando Para esse tipo De um caminho Porque Essa coisa Eu vou Para o meu quarto Essa parte De eu montar Os cenários Eu tenho cachorro Aqui em latino A Diana Montar os cenários Separar a música Contar a história Ensaiar O Mac Tudo isso eu tenho Aí agora Precisa A questão De conseguir Chegar mais Nesse Decupar Esse trabalho De edição E de gravação E filmagem Que eu quero E Eu vou conseguir Ah sim Com certeza É Da verdade É pegar agora Todas essas ideias Nós conversamos Em dois dias E Juntar tudo isso Então Primeiramente Eu acho Que cada um De nós Temos uma facilidade Para alguma coisa Mais do que Para outras Então Isso que a gente Tem que aproveitar E perceber em nós Quais são as nossas Potencialidades Para que a gente Possa aplicar Melhor Num trabalho Por exemplo Vou pegar um exemplo A Cabocla Por exemplo Ela é Trabalha com Essa coisa Da Criação De De locais Eu não sei bem Eu esqueci o nome Me fugiu Me fugiu O nome Design De ambiente Esse tipo De coisa Então Ela tem uma facilidade Muito grande Para visualizar O local E montar Uma coisa Deixar uma coisa Muito harmoniosa E bonita Isso é uma Uma coisa Então Ela dedica Para esse ponto Aí pega o Paulo Que já tem Uma outra facilidade Que é talvez Mexer com Com o quadrado Do teatro De como se movimentar As peças Ali dentro E junta os dois E tem um trabalho Um trabalho Legal Como exemplo Você E a Juliana Com certeza Se a Juliana Tem câmera Profissional Boa É porque Ela gosta Disso Então Ela já tem Um olhar Voltado Para essa câmera E você tem Um olhar Voltado E a gente Se junta Eu acho Que Hoje em dia Principalmente Pós pandemia Eu acho Que a gente Tem que olhar Para o outro Sabe Ainda não dá Para a gente Se juntar De verdade Mas Voltar a atenção Para fora Para o externo É muito importante Então Fazer as parcerias Hoje em dia Para mim É o mais legal Eu estava aqui Na pandemia Quis fazer um vídeo Que eu até coloquei Lá no Tem no YouTube Quem Não Ainda me segue Lá E quiser seguir Ajude Porque está quase chegando Nos mil E aí os mil Ajuda a gente A abrir Umas outras coisas Então procure lá Ney Colteiro Procure Cabocla Procure Emiliana Caldeira Deve ter todo mundo Aí Artistas Tem sua página Vamos alimentar isso E curtir Seguir Porque isso Ajuda a gente Então Vale muito a pena A Isa Tem material lá Belíssimo Um monte de coisa Então vamos Nos alimentar Nos autoalimentar Isso tem cara Da semana Da arte moderna De se auto Comer Muito legal Então é isso A gente tem que se juntar Eu gosto muito disso Então Quando eu vou fazer um trabalho Eu consigo Mexer com um monte Dessas coisas Mas O último vídeo Que eu fiz Eu esqueci Um detalhe Esqueci de dar foco Na imagem Perdi a gravação Entendeu? Um detalhe básico Simples Mas isso é O trabalho de quem? De quem está com a câmera Filmando Aí eu estava Fazendo o som Eu estava Filmando Eu estava fazendo A iluminação E falhei Um detalhezinho Eu tive Vou ter que fazer Tudo de novo Né? Vou ter que ir para o local Montar tudo Fazer uma outra Vibe Por conta Da gente Querer fazer tudo Né? Então É muito delicado É muito Muito Tem que ter muito cuidado Com isso Principalmente para nós Artistas Que depois de fazer Tudo isso A gente ainda tem que cantar E tocar E recitar E fazer uma Postura Em que a gente tem que estar Numa vibração Específica Né? Vanessa De yoga Quer dizer Você fez tudo E você tem que estar Integrada Com o ambiente E bem Cara É um trabalho mental Muito grande Né? É um aceleramento E depois um desaceleramento Isso causa um estresse Imenso Tanto para o físico Tanto para o emocional Tanto para o mental É bom Porque coloca Em movimento Céu Mas temos que ter Consciência Que causa um estresse E que a gente precisa Depois abandonar Tudo isso Desligar Esquecer Passar horas Para falar de outra coisa Né? Então São Esses detalhes Todos aí Que vai Fazer com que Esse material final Fique bom Né? Fique bom Então é tranquilo Vai gravar Vai produzir Um Um clipe Cara Então prepara Dois Três dias antes Que saia uma semana Entendeu? De fazer um roteiro Bem tranquilo Faz um check List Né? Primeira coisa Eu tenho que ver O fundo O cenário Segunda coisa O microfone Terceira coisa Ligar Câmera Quarta coisa Entendeu? Faça um roteiro De um script Um checklist Das situações Isso é Isso é a cara De virginiano Né? Planilha Faça uma planilha Virginiano adora Planilha Aí você sai um método Tudo direitinho Né? E aí É pra dar certo Muitas vezes Dá tudo errado Mas Enfim Vale o teste Pra que não fique em cima da hora Na loucura Né? Jogando com improviso Ai, ai, ai Porque na hora que a gente for fazer a arte mesmo Que é o mais importante Eu acho Né? Se não tiver a arte Meus amigos Desistam Não faz sentido Eu ter Gastado dinheiro com microfones Com luzes com luzes Com câmeras Se na hora de fazer o material Que é a arte Não consigo fazer Porque eu tô estressado Eu tô cansado Minha cabeça tá Briguei com todos os técnicos Porque Não consegui me comunicar Entendeu? Então Tudo isso é pra gente pensar E ponderar E a gente tem Tá tendo uma oportunidade até boa Né? Com essa coisa de Estar nesse mercado Descobrindo esse mercado Que a pandemia nos coloca De lives De clipes Então eu acho que vale a pena A gente ir criando Os nossos métodos Né? De 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 vídeo E coisa e tal Tudo bem? Bom Eu chego ao meu final Aqui E aí Eu deixo pra vocês Aberto agora Mais uma vez Se vocês quiserem perguntar Alguma coisa Vamos ver Fale o nome Deixa eu ver Me fale o nome Do canal Do cara Das gambiarras Ah Eu coloquei Lá no grupo Do WhatsApp Deixa eu ver aqui Leia Porque Leia a mensagem Que eu mandei Acima dessa Por favor Eu coloquei Aqui Coloquei aqui No chat De novo Também Eu subia um pouco No chat Massa Bia Gabriel Legal Se ele quer Que ela está sem Beleza Não consigo Posso passar Meu contato Claro Pode passar sim Ô Ney Gostaria só De acrescentar Uma coisa Porque eu Eu faço questão De que a gente Compartilhe nossos trabalhos Que eu acho Que é dessa forma Que a gente Se alimenta Sabe De De inspiração De De influências E referências Então assim Eu acabei de entrar lá No grupo do WhatsApp E aí Se alguém quiser mandar Os trabalhos Talvez não precise Eu mandar no grupo Mas eu gosto muito De conhecer O que as pessoas Estão fazendo Hoje em dia Porque É uma resistência Então eu acho Que qualquer forma Que a gente tem De valorizar Todo mundo Que ainda está Resistindo Que ainda está Correndo atrás Dos seus sonhos De suas De suas vontades E desejos Eu Sabe Eu gostaria muito De conhecer um pouco Do trabalho de cada um Que a gente vai Se alimentando Perfeito Eu acho isso Importantíssimo Eu tenho quase Pelo menos Os artistas Que eu conheço Aqui Eu tenho todo mundo Inclusive você Adorei aquele vídeo Com a Rabeca Achei massa Grande artista Muito legal Vale a pena Vocês conhecerem E aí nós temos Um monte De gente Cara Tem muita gente Massa Aqui A Isa Vai estar com Trabalho agora Se amanhã Tem um negócio O porquê O porquê Das coisas Então Amanhã Mas amanhã Não tem um trabalho De edição Assim Vai ser Só letra Mesmo Mas é uma brincadeira Pro dia das mães Divertido Só que esse outro Sim Já é o mais trabalhado Que eu espero Até o começo Do mês que vem E lançar Que é esse Que eu te falei Em preto e branco Só com o vermelho Aparecendo Que eu vou trocar As ideias Depois contigo Porque esse Tá me dando Mais trabalho Massa Legal E é isso Acabou com o CD novo A gente tem que entrar E ouvir E compartilhar E falar Curtir Eu tô falando pra vocês Tá faltando pouco Faltam 100 pessoas aí 180 pessoas aí Pra chegar nos mil E aí a gente fica Poxa Mas isso parece uma obsessão Não é Não é uma Ai É porque eu cheguei nos mil É porque Na verdade Se a gente consegue Chegar nessa meta Dos mil O YouTube Começa a abrir Certas Opções Pra gente De monetizar Sabe assim Nós somos artistas Nós precisamos De se manter Não temos mais show Pra gente se manter Fazer um barzinho Fazer um teatro Não tem As pessoas ainda Não estão acostumadas A ver uma live Que você faz E contribuir Voluntariamente A gente ainda Não tá nesse costume Ainda Então uma forma boa É o YouTube Pra monetizar Esses trabalhos De você ter Uma visualização De De seus vídeos De seu material E isso começa A entrar Propaganda E começa A monetizar Um pouco Com certeza É um valor pequeno Mas Caramba Pode chegar A um ponto De ter muitos Isso nos ajudar E não só isso Tem toda a questão Da distribuição E o Dandor Traz muito Essa proposta Que vai dar certo Sabe Caldeira Você que não conhece Larissa Tem alguns artistas Eu acho que você Não conhece Não sei O Dandor Então de repente Seria um canal Maravilhoso De abrir um Dandor Onde você tá No seu país Quem sabe Alguém tá viajando Pra Europa O ano que vem Deus quiser Com todo mundo Vacinadinho Faz uma ponte Você vem pra cá Faz o circuito Enfim É uma troca De monte de informação O Ronaldo Que é da área De Produção Aí de Brasília Tá perto De Pirinópolis Vamos Fazer uma rede De Produtores Assim Inclusive Eu fui 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 Nas redondezas Não fui exatamente Na cidade onde eu fui Mas eu Eu conheço O trabalho Do Dandor Através da Beatriz Farias Ela é Se eu não me engano Ela é Coordenadora Estadual Massa Enfim Foi através disso Inclusive Que eu Participei Das oficinas Pelas redes sociais Do Dandor E tudo mais É de casa É de casa Massa Você ia falar Ronaldo Eu conheço Dandor Aqui em Brasília É bacana A oca do sol Juntos com a sol O pessoal E eles Fazem aí Um trabalho Junto Conjunto Uma coisa Muito bacana É um negócio Que tem que Expandir mesmo É um negócio Que Infelizmente No Brasil Essa Coisa da arte Popular Tem essa Essa coisa Não sei O que pode dizer Se é Marginalizada Pela direita O que que é Mas a gente tem que Acabar com isso aí E começar A apostar mesmo Colocar A arte De todos os artistas Assim Que sejam Alternativos Que seja Uma coisa diferente Mas arte é arte Ainda mais Numa época Dessa A gente tem que Valorizar Tudo Que a gente tem Eu fico muito feliz De ter conhecido Esse trabalho E vamos Que vamos Vamos tentar Passar pra frente Isso aí Que massa Ronaldo Eu acho que A gente que trabalha Com audiovisual Que tem uma arte Também Que tudo Eu acho que a gente Tem que levar O máximo O máximo A gente tem que Encher esse povo De arte Entendeu De música De poesia Sabe De tudo quanto é Som E coisa bonita E tem que ser bonito Sabe Eu acho que a gente Não justifica A gente fazer Videozinho Malfeitinho Sabe Porque não Porque a minha arte É maior Cara Sua arte é maior Nossa arte Fala por si só Mas cara Apresenta um material Bonitinho Bem feitinho Cara Decente E aí nós temos Um monte de artistas A Grazi A Aninha Que puxa Tem um trabalho Maravilhoso Assim De pesquisa Do sul De música Enfim Nós temos que agora Encher de coisa bonita É isso aí É verdade Concordo com você Tem que fazer a coisa Bem feita Para as pessoas gostarem E chegar lá E o incrível Que a coisa Chega lá fora Cara Parece que Tomar uma proporção Tão grande Primeiro tem que ser O gringo Para gostar das coisas Que a gente faz Para depois O negócio Deslanchar Mas tem que ser O contrário Tem que começar O pessoal daqui Curtir E quando chegar lá Na gringa Tudo mais Eu já conheço Coisa boa Um exemplo disso Um exemplo disso O Mário Falcão Não sei se ele está Por aí ainda Eu e o Mário Falcão Nós fazemos parte De um conjunto De música instrumental Que se chamava Rudraksha 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 É aquela semente Que se faz Aqueles colares Do yoga E tinha uma proposta De música de câmera Com música brasileira E música indiana Junto Então a gente Acabou Tendo a oportunidade De tocar em Portugal Mas o que eu queria falar Não era sobre isso Era assim Justamente isso Que o colega Acabou de falar Assim A gente dava ingresso De graça Para jornalista Dava 20 ingressos Vai lá Vai lá Vê lá Vê se está bom Se está ruim Fala Descreve Não escreve Faz alguma coisa Entendeu? Fala mal Fala de mim Fala bem Fala mal Não importa Quando se está na arte Não importa Importa que você escute As opiniões Sejam as favoráveis Ou não Porque isso cria Uma forma De ampliar A forma de a gente Pensar O que a gente está fazendo Então a gente Deixava lá E os caras Nada Nada Não aparecia Um Um E tocava 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 Em Porto Alegre Tocava Tocava Não acontecia nada Aí aconteceu Essa oportunidade Quando a gente pisou o pé Em Porto Alegre Pisou o pé Em Porto Alegre No aeroporto Os caras já assim Vamos fazer um programa Especial para vocês Não sei o que Era um programa de noite Que foi só O nosso show O assunto todo Do programa Era o Gente da Noite Do falecido Tatata Pimentel Que foi um grande Incentivador De cultura Mas que ele trabalhava Na filial Da Rede Globo Então já viu Aí a coisa Era muito Patorizada E aí o seguinte E aí está Tudo bem A gente Aceitou Mas aí que a gente Viu Na pele O que era Essa coisa De discriminação O mesmo show A mesma coisa Tudo Nós dando os ingressos Para os caras De graça Só faltou carregar Só faltava carregar No colo E botar Sentado na cadeira Para assistir Assiste aí Aí não Aí não Agora Tocou lá Com os gringos E eu Tocava Para mim É a mesma coisa Público é igual A qualquer lugar Falando japonês Inglês Português Público é público Entendeu? Tem que se comunicar Com o público Tem que tentar fazer O teu melhor E ponto É isso Não tem muito Entendeu? É como se fosse Qualificar As pessoas Melhores e piores Pela nacionalidade Isso aí é xenofobismo É E aquele negócio A gente tem que Nos impor Impor Eu gosto muito Dessa palavra Impor Para mim A arte não precisa Impor Não precisa nada disso Mas precisa ser colocada De uma forma Muito bonita Muito bem feita Limpa Claro Claro Seja tocando Lá na vila Seja tocando No teatro municipal Exatamente Onde for Importa o palco Exatamente Respeito e amor Pelo público Exatamente Respeito e amor Pelo público Senão não vale Vanessa Você queria comentar Vanessa? É Gente Nossa Está quase acabando E agora que eu lembrei De fazer Fazer um convite Para vocês Oba Eu participo De um projeto Junto com o desafio 10 por 10 Eu não sei se vocês conhecem Quem não conhece É interessante ver Que é o projeto Onde a gente Voluntário Para arrecadar alimentos Para ajudar A alimentar as famílias No Brasil inteiro Esse projeto Nós criamos uma segunda onda Nessa segunda onda A gente desenvolveu dois eixos Que é o eixo que fala Sobre nutrição e alimentação E o outro eixo É sobre acolhimento Cuidado Cidadania E espiritual E nesse segundo eixo A gente criou Uma exposição Chama Fome de Quê Na pandemia E nessa exposição A gente estava Entrando na terceira E as pessoas Se inscrevem Para divulgar o trabalho Para divulgar Sua arte A gente faz uma live Onde a gente lança As inscrições Dos trabalhos E o que que veio Nesse trabalho Nesses dois As duas primeiras séries Foram Desenhos Pinturas Trabalhos em tela No primeiro e no segundo Teve canto No segundo Além do canto Teve um rapaz Trocando um instrumento A Leca Até pode me ajudar A lembrar também Acho que era um Contrabaixo Não lembro Que é aquele Instrumento clássico Lá De orquestra Que eu não vou lembrar O nome aqui Poesia E até depois Eu coloquei Violão Celo Violão Celo Então assim Nossa gente Como eu não falei Para vocês disso Que a ideia é o que É acolher as pessoas Nesse momento difícil Para muita gente Que a gente está vivendo Então depois eu coloco Lá o link Para vocês No Instagram Porque é um negócio Super gostoso Que a gente fez A gente Escreve Apresenta O artista Durante Antes de ser a live Com os dados Que ele passa A obra Seja o que for A gente também Coloca na página E essa live Que acontece A gente faz Uma sala Só para os convidados No Zoom E ver A gente faz No YouTube Foi muito legal E a nossa intenção É até dezembro Estar fazendo Esse trabalho Então é para Compartilhando Com vocês Aqui Que lindo Põe lá no grupo Colocar lá Põe lá no grupo O link Tá bom Então A gente Vamos finalizar Eu agradeço Do coração Mesmo assim A presença De vocês Terem assistido Os dois dias Eu espero Ter contribuído Um pouquinho Para Trazer um pouco De luz Um pouco De ideias Para essa questão Do audiovisual Tão necessário Nesses dias E o grupo Tá aí Para a gente Poder conversar Trocar algumas ideias E Que a gente Nos torne amigos Também Mesmo que virtuais Nesse momento É tão bom Ter amizades E um grupo Com bons assuntos Só assim Vamos direcionar O assunto Óbvio Para o Para o que a gente Está estudando Então Para não virar Outra Outras coisas Muito obrigado Pelo convite A OCA OCA do Sol O Dandô Cerrado O Dandô Nacional Muito bom Muito bom Tê-los aqui E espero Que a gente Se encontre Em outros projetos Mais na frente Valeu A gente que agradece Bacana demais Dois dias Bem intensos E a gente Podia fazer Um print Abrir as câmeras Todo mundo Aninha Você que está aí Eu estou falando Mas eu mesmo Não sei fazer não É dizer Igual qualquer print Eu faço Fazemos um print Fazemos um print Sim Com certeza Passo Coloco no grupo Para vocês E aí a gente Depois a gente Quando a gente For realmente Finalizar e fechar Eu pedi Para o Josué Fazer um Fazer uma Peção A pedida Missão 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 Cumprida Massa Vamos fazer um print Passo Então todo mundo Sorrindo no três Um Dois Três Segura Vou colocar na câmera Peraí Ah tá bom Abre aí Peraí 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 Vou murchar um pouco A barriga aqui Vamos lá Vamos lá Se eu vou murchar minha barriga Desapareço Porque é só barriga Passa o perfume Pode um Dois Três Segura Desapareço 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 Obrigado.